É um suicida. Sequência maravilhosa desses dias. Hoje o Salmo diz, Deus vigia. E é um vigia que não dorme nem cochila. E é um vigia onipotente. Ninguém tem a força que ele tem. E é um vigia onipresente. Está em todos os lugares. Sabe de tudo. Tudo vê. Nada escapa ao seu olhar. Quero ser vigiado por um vigia assim. Todo poderoso. Inigualável. No poder, na visão, no alcance, na capacidade. O meu Senhor, o Senhor Jesus, ele é maravilhoso. Quem se iguala a ele? Quem é como ele? Quem o alcançará? Quem o impedirá? Quem se oporá? Será opositor? Irá contra? É um suicida. Porque a vitória é do Senhor Jesus. Jesus, eu confio. Vigia, Senhor. Me vigia, Senhor. Cuida de mim. Guarda-me, Senhor Jesus. Eu espero em vós. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.